Eu fiz battle, espera. Invite online player. Eu não tenho como amigo na Steam, se calhar devíamos tratar disso, não é não? Bora, equipa! Joining. You're joining. Escolhemos o champion random. Só três? Eu tenho mais um bocadito. Ok, isto vai desbloqueando, ok. Eu ao bocado só tinha os tiritos e a dynamite. Tipo, estou a ouvir a música do boneco que eu escrevi que é o Froggy G. It's the Froggy G. Pum, 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 pum. Ok, vai começar. Ok, isto agora é um minigame e o objetivo é acertar nestas coisinhas, que é para ganhars mais dinheiro. Merda. Eu tenho aqui um blitz e cranco. Ah, pronto, isto. Ok, eu acho que cá qualquer coisa de mal, acho que é isto, espera aí. Ah, se eu carregar nisto, aparece ali uma coisa, estás a ver, ou seja, já. Ah, que giro. Ok, está ali a viajante, espera. Eu não sei onde é que estás. Espera, vou matá-lo, pau. Ah, estás aqui. Eu vou puxar os inimigos, não sei o que é isto. Espera aí, carregas no botão agora. Ah, oh, ah, oh. Matá-lo, ai. Ups, matei-te a ti. Desculpa. Puta, é assim, se carregares no botão aparece aquela cena. Puta. Ai, eu estou quase a morrer. Fogo. Puta, estás agarrando a torre. Agora, agora, agora. Usa, usa, usa merdas. Só tenho a agarrar o bingo. Ah, ah, ah. Eu posso lhe dar stun. Eu posso lhe dar stun, por não. Não tenho a range. Um alíio foi morto. Um alíio foi morto. Ei, noobs. First blood. Ainda por cima. De onde é que eu apareço? Apareces onde podes comprar. Ah, ok. Ah, pois é. Então pera aí, aproveito e compro. É onde? Mas é a torre de cima. Ah, é, é, é. É esta. Eu não sou veste. Não estou dando nem dois segundos. É, mate. Vou lá para debaixo da torre, matá-lo. E é porque tu queres. Ah, quem vai atrás de mim? Olha, estou atrás das linhas de inimigos. Olha, o que é isto? Isto é brutal. É um blitzer. Um rapaz de spawn. Por que não tem isso? Não tem isso? Deixa eu pegar, ouve. Deixe-me desenhar o pé. Eu não sou a range. Não vou. Não estou vendo a coisa outra vez. Não sei se isto está a silence. Eu ganhei uma cena que dava a silence. Ah, merda. Aqui é debaixo, bora, bora. Ah, desculpa! Fogo... Puto, corre para ali que se eles quiserem lá em baixo... Tens de fazer bait, tens de fazer bait. Leva-os lá para baixo que a gente lixa-os. Olha o gajo que está a vir atrás de mim. Já tá! Já tá! Já tá! Não sei! Tirou a matar! Tem stun! Pow! BAM! NÃO! Tá, apanhaste ali das kills. Oh yeah! Mas fui só eu! Fogo, oh Rui! Oh Rui! Agora! Já tá! Eu não tenho range. Tenho dinheiro a buscar esse depois. Não sei se consigo fazer o R3. Não sei se consigo fazer o R3. Não sei se consigo fazer isso! Vou roubar-te-me aquilo homossexual! Vai vai vai! Sem medo, sem medo! PIM! Ah! Estou buscar! Espera! Ah, eu tenho o torre! Rui eu preciso de ir, puto! E aí estão aqui os gais? Oh Rui, estás muito açor! Não sei, calma. Isto não eras tu. Isto não eras tu. Estava ali alguém muito açor, puto. E aí estão uns três aqui. Acho que vou, acho que vou. I'm down. Ai, consegui fugir. E aí, é muito bem jogado. E aí, que onage! E aí, que onage! E aí, que onage! Será que eu não sei o que é que esta cena vai fazer? BAM! Ah, isto te chama-me um clone! Sim, exato! O clone é só um decoy, por isso é que eu há bocado pensei que tavas mesmo açor, era o teu clone. Não, não, não. Eu estava a ver... O gancho está parado, nossa. Ah, o teu ratacou. Perfeito. O que eu deixei? Oh, magnífico! O que é que tu estás? Estou lá em cima, estava a morrer e vim aqui... Bati aqui em retirada. Mas a nossa torre está... Está, está só a gente tem de começar a dar puxa, pá. Olha lá, eu vou baixo. Vou-lhe dar-lhe dar-lhe. Dar-lhe dar-lhe dar-lhe? Ah, tu estás aonde? Ah, eu estou aqui é com o Raul, não é contigo. O gancho foi atrás do meu decoy e foi lá para o meio. Você matou um inimigo! Puta, estás muito açor! Aaaaah! Aaaaah! Então eu vou lá, não vou lá, não vou lá. Não vou lá, não vou lá! Ai imediatamente eu vou te... Ai merda, estou na base deles! Aaaaah! Aaaaah! AAAAAA! NOOO! I WANNA FUCK OFF! I WANNA FUCK OFF! Eu já sei, vou fazer este gajo de mais tempo. Que fazer as pães? Tipo, mit... Sim, sim. Exato, exato. Tens de comprar uma Warmogs, pôr-se uma Warmog em cima... Pôr-se uma Warmogs em cima... Continua a prosseguir? Aqui, aqui, aqui! Salta para esta cena! Ok, ele saltou para a nossa, ele saltou para a da esquerda! Oh, f***! C***! Tá bom, eu trigo para a torre! O meu decoy foi brutal! Nice! Ah, estou a morrer agora! Estou a ir, estou a chegar, estou mesmo a correr! Agora é nice! Espera, espera, que eu vou fazer uma play! Onde é que estás? Não vais conhecer? Já tá! Ah, p***! Oh, oh! Ah, desculpa! Pois, eu queria puxá-lo e fugir para cima, só que bati logo em cima e não consegui sair! Ah, desculpa! C***! P***! P****, são os três aqui na botlane! Olha! Eles estão a tudo! Isso, isso, isso! Bom grebe, bom grebe! Excelente! Ele tem 6 segundos com o barco Não percebe onde é que anda o nosso colega de equipa Eu ao bocado estava parado Pois está a descer Eeeeeee E aí a descer Oh Rui, oh Rui Eu preciso de ajuda O gancho estava ali conosco Não sei, não sei Parecia Putz eles tem Eles tem aqui tipo um Um Minion que está a mandar Vascadas WEDOPs Meu, que é isto? Putz na tua gizá meu Mas é engraçado Quer dizer, se calhar é melhor não ir por aqui Né? Ataque o outro Tenho a Wingo em 2 segundos Vá vá, vou dar stun Tá Ui, eu como é que estou? Matei-o E este gajo Narnsbue Vou-lhe dar stun Já está Mel Mel Teamwork Olha vida, vida, vida Olha vida, vida, vida Nada está aí o gajo Fugir, fugir Olha está aqui o outro gajo a jogar Entrou um gajo por ele Uh, nice Olha, ok Estou ali a brincar aqui com Não Ai, se calhar não estou a brincar não Ui, fecha até um bocadinho Ah, calma lá Estou aí Rui Eu já fui Se calhar vou também né Pois, vou É o mesmo boneco que eu Uia Ei, que é isso? É um tornadozinho que eu faço Ui, é melhor irmos embora Ou é melhor tentar puxar algo Bora, bora tentar dar Hila-te um bocado Apanha aí essa cena, salta aí Mata as Shang Tsugas que essa merda dá-te vida Ah, mas eles estão mesmo na nossa base agora que eu percebi Sim, então já duas torres já foram embora Aquele grandelhar é complicado São todos, parece que fazem todos o triplo do nosso damage man Porra Eu só sei que faço uma linguita Caraca, e já vou conceder NÃO Ai ô put Ai meu Deus Cê é tonto cara Tô só da parte Olha, tens o gajo atrás Ah, este não Put, foge, já lhe dei-stand Já lhe dei-stand Vapai, tu só tem medo que eles façam um backdoor put Já vou, já vou também Vapai, estes gajo só a matarem-se na torre put Como eu Não, não, a matarem-se com inimigos lá man Ah, ah Isto é pior Não, 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 não Tô chegar Tô chegar O que é isto? Porquê que ele não tá levado a damage? Reconnecting? Tó Acato Na calx a kill Joka Asi Mas foi uma só Foi fun Foi Um tempo ficar os tomates a doer Apanha ai a vida, apanha a vida Isso Vai Minions E os cais a saltar essa mão é engraçada Ah não me deu pra puxar E a porra aquela merda atirou uma vida... Isso! Eu puxei! Eu puxei! Eu puxei! Caralho! Já tá! Já tá, puta! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Ah, eu vou lá! Não vou, não vou, não vou! Oh, meu Deus, vamos cair! Uuuuh! Tchaca, tchaca, tchaca! Acho que é complicado se eu puder comprar. Tá, 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 vai, vai! Uuuuh! Outro gajo vou a descer, porque não vai subir! Puto, não sei, I don't give a shit! Foi brutal, agora já temos o Nenas! Já caámos com um bote, puto!